A gente pegou um ticket quando a gente entrou aqui na estrada, daí a orientação falava para você apresentar ele na saída, e aí ele agora vai calcular ali o tanto que a gente tem que pagar. 8,35. 8,35. A gente rodou uns 70 quilômetros na área coberta pelo pedágio? Foi. Mais ou menos, né? Foi 75 quilômetros. Aham. 75 quilômetros. 8,35 de pedágio. E ó, eu inseri o ticket, calma aí, deixa eu só ver aqui. Eu inseri o ticket, daí pediu ali para, tinha um buraquinho para colocar o ticket, eu coloquei o buraquinho lá no ticket, daí tinha um outro buraquinho e estava lá para você inserir o cartão, daí eu inseri o cartão, ele deve ter aquele sistema de aproximação, que eu inseri o cartão, ele já descontou e já foi. e já me devolviu o cartão e tchau. Aham. Já é o serviço. Mas então você tem que ter um cartão também que aceite a aproximação para você pagar, porque não tinha ninguém no guichê. E não tinha tecla de pocenha? Não. Ah, é. Então é isso aí. Tem que ter. Nossa, a câmera nunca, nunca vai chegar próximo ao da gente estar vendo isso aqui ao vivo, né? Bem perto. É, muito mais bonito. A câmera ficou um negócio pequeno, desfocada. Tem que descer a trilha, sacolinha, hein? Mas eu acho que vai valer muito a pena. Eu vou templeMBly eं. Agora tu me chama o cartão, tu me chama, tranquilo, Palma. A gente desceu essa trilha toda aqui. E aí nessa pedra ainda dá mais uma outra praia lá. Só não vou filmar lá porque tem moças de peitinho de fora. E aí galera, chegamos na nossa... que praia que é a de hoje? As praias de medo aqui. Não, mas qual é a segunda, terceira? É a segunda, terceira. Acho que é a terceira, né? Não, hoje nós fomos pra Cartagena, mas em Cartagena não tinha praia, né? Era o porto. Daí depois nós fomos pra praia de... aquela que tem um buraco. Isso. E agora é a terceira. A segunda praia, né? Ah. Daí aqui as praias de Vera. Eu não curti muito não. Como eu gosto de dar minha opinião sincera, não curti muito não. A praia é cheia de pedra no fundo. A água é escura. Aqui já tá num tom mais esverdeado. E o que ele fala de cheia de pedra é no ponto de a gente... E olha que a gente já andou muito descalço, hein? É, macho o pé. Mas foi ao ponto de entrar na água e sair e doeu o pé. É. Não, e não é esverdeado, é escura mesmo. É. A água é escura. Enfim, é praia de tombo. É praia de tombo. É praia de tombo. E... O ponto positivo dela é que assim como em Gandia é pré-acessível. É. Né? Com acessibilidade. Então ela tem... Ela tem ali, ó... O pessoal faz um tiktok aqui atrás. Aqui, ó. Tem essas esteiras. Aqui a gente tá debaixo de... Justamente de um deck. Um deck é uma plataforma, um deck de acessibilidade pra cadeirantes. Não tem nenhum. Então a gente tá sentado aqui. É... Mas encontrei a partida. Meu, doeu o pé demais na hora que eu entrei ali na água pra poder... O Brian ficou morrendo de medo. Não quis ir pra água e ele adora brincar. De tombo, né? A gente não curte muito praia de tombo. É. E... Ah, aqui do lado tem uma das praias aqui de Vera. Que é uma... O bairro inteiro é naturalista. Não é só a praia. É o bairro. É. Então, se vocês procurarem aí no Google Maps... Tem o pessoal pelado andando na rua. Tá na calçada, andando na... Na calçada aí... No Street View, tá? No Street View. No Street View você vê lá uns peladão. É, no Maps. No Street View você vê uns peladão lá. Então... Aqui tem uma praia assim. Não é essa praia que nós estamos, tá? Todo mundo tá de biquíni, de... De sunga e tudo mais. Mas é isso. A gente não curte muito, não. Não, não deu... Eu não voltaria, sabe? Tipo... Ah, voltaria pra passar umas férias? Não. Não. Tem outras opções. Tem outras opções bem melhores. Né? Então é isso. Vamos continuando o passeio. Quer dizer, agora vamos ficar aqui mais um tempinho. Né? O sol já tá se pondo. O sol tá se pondo. O sol. Uma diferença para responder é quantonten anos. Falta um... Muita quilômetros pra acampar. Pra... Onde a gente vai dormir. Então... Vamos ainda comer alguma coisa. Tomar mais um sorvetinho que eu tô falando pro baby. E depois mais noventa quilômetros pela frente. Do hotel que a gente fechou. — standard. Mãe? — Vamos seguir aí explorando. Tião, mãe. — Hora da janta, né? — Entradinha. A croqueta de gambá Aqui o rolinho de primavera Sabe gambázinho? Aquele saruelzinho Deve estar bom, né? O menu do Brian já chegou Batatinha frita com nuggets Aqui, ó Pollo almendrado com limão Patai E arroz frito Arroz frito ternandês É o arroz frito que eles fazem É igualzinho a gente comeu lá na Ternândia Com abacaxi, né? Com abacaxi É isso aí